O governo do estado se reúne à tarde com ativistas para debater manifestações. Encontro será transmitido em tempo real. A expectativa da mobilização altera o horário de vários serviços na cidade. E veja também. Entra em vigor a redução no preço das tarifas de ônibus em Alvorada. Alunos das escolas infantis passam por avaliação corporal e hábitos alimentares. Boa tarde. O aparecimento de doenças como diabetes e alta taxa de triglicerídeos nos primeiros anos da infância acendeu um alerta quanto à qualidade alimentar das crianças. Nas escolas municipais de Porto Alegre, os resultados de uma avaliação antropométrica dos alunos da educação infantil que está em andamento vai orientar futuras ações de cuidados com a saúde. Medir a altura e ficar de olho no peso da criançada. Todos os resultados anotados com o intuito de reduzir os índices alarmantes apresentados pelo IBGE, que dão conta que na capital, de cada três crianças, uma sofre de sobrepeso. Por isso, 34 escolas municipais de educação infantil estão sob cuidados de nutricionistas. A ação é desenvolvida desde 2007. De lá pra cá, foi percebido um excesso no peso de crianças de 0 a 6 anos incompletos, de quase 50%. A meta é reduzir esse índice e evitar o desenvolvimento de doenças precocemente. Desde as nossas primeiras pesagens até a que a gente realizou o ano passado, é quase em torno de 50% o aumento de crianças com excesso de peso. Então, no ano passado, o nosso índice chegou a cerca de 13,5% aproximadamente. Então, é uma preocupação muito significativa no sentido de saúde das crianças. A primeira mudança passa pelo cardápio das crianças durante as refeições escolares. Para 2013, nós desenvolvemos uma estratégia de trabalhar com a redução do uso de açúcar, sal e gordura nas escolas e também uma aproximação com as famílias, no sentido de trazer informações para a alimentação das crianças em casa. E a segunda alteração é na conscientização dos pais. Depois dessa pesagem, dessa avaliação, as nutricionistas retornam à escola e fazem uma conversa com os pais, uma entrevista com eles, onde eles recebem orientações para alimentação fora da escola, em casa, como deve ser seguida, o que eles devem realmente fazer. A gente pode comer uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. A arte musical a serviço do ensino de história. Na capital gaúcha, um professor une diferentes formas de conhecimento, possibilitando que os alunos retenham mais o conteúdo da matéria. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Para alguns, a letra da canção Apesar de Você, de Chico Buarque, pode até passar despercebida. Mas nessa sala de aula, é muito mais que poesia. É a maneira de explicar o período de repressão do regime militar. Assim são as aulas do professor Ramiro. Por exemplo, um samba chamado Conque Roupa, do Noel Rosa, que foi composto em 1929, pode ser utilizado dentro de uma sala de aula de história como representativa daquela crise que começou a ocorrer no mundo com a queda da Bolsa de Nova Iorque. A entrada do Brasil naquele período ali, 1929, 1930, o governo do Getúlio Vargas, a necessidade de reerguer o Brasil. Não necessariamente o Noel Rosa tenha feito a canção com esse objetivo. Não necessariamente pensando nisso, mas de uma forma ou de outra, aquilo representa o período histórico. Conque Roupa, eu vou pro samba que você me convidou. Graduado em História pela URGS, mestre pela PUC, doutor pela Unicinos, Ramiro Bica é um apaixonado pela música desde os 14 anos. E mesmo na adolescência, já gostava de compositores dos anos 30 e 40. Eu fiz o mestrado, trabalhando com o Noel Rosa, a relação da música com a literatura, depois o doutorado também, trabalhando com isso. Aí eu resolvi, pensei, pô, de repente seja legal unir o útil ao agradável. O agradável ao útil, no caso, seria utilizar a música na sala de aula e fazer um trabalho também de levar aos alunos um conhecimento de uma coisa com a qual eles não estão acostumados. Nas três escolas que trabalha, utiliza o mesmo método, aprovado pelos alunos. Não é uma aula tão chata, digamos assim, que nem as outras matérias, porque tem música, é bem mais fácil de entender com a música. Eu sempre gostei de história, mas com o soro é muito melhor, porque ele te faz entender a matéria, ele faz que tu goste de história. Fica mais fácil e é uma forma boa de memorizar a matéria, que a gente lembra da letra e acaba na prova, às vezes, ajudando, tirando uma dúvida importante. Veja a seguir. As informações sobre as manifestações que ocorrem hoje no Brasil e em Porto Alegre. Um dos municípios que está diminuindo o valor da passagem de ônibus é o de Alvorada, A empresa que atende a população dos bairros da cidade da região metropolitana quer ampliar o debate sobre a questão, incluindo isenções e descontos na pauta de discussão com a prefeitura. Quem usa o ônibus dentro de Alvorada passa a pagar, desde hoje, R$ 2,70 pela passagem. A população aprovou a redução. É bom, só que o povo é sempre cheio, né? Queria mais um pouquinho? Queria mais um pouquinho. O município da Grande, Porto Alegre, não registrou aumento em 2013. O valor atual é inferior à última alta negociada há quase dois anos atrás, quando a passagem custava R$ 2,75. A redução de quase 7% foi possível após estudos técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a partir da desoneração de impostos federais anunciados no mês passado. Nesse momento nós chegamos no limite, inclusive nós ultrapassamos a possibilidade, exigimos um pouco mais da empresa nessa redução, nesse momento. Nós, se tiver alguma outra desoneração a nível de impostos, nós poderemos voltar a discutir, deveremos fazer isso sim, para que a gente possa reduzir mais ainda a nossa passagem. A empresa considera que a tarifa hoje é uma tarifa cara para o município, né? Então, se abrir essas discussões, hoje nós temos um número grande de gratuidades no município, em torno de 35% dos passageiros aqui não pagam a tarifa. Então, são pessoas com 60 anos, até, né? Acima de 60 anos. E o horário operário que a gente conhece só aqui em Alvorada, né? Que a empresa tem duas horas de manhã, que todos os usuários pagam metade da tarifa, e duas horas de tarde, que esses usuários também pagam a metade da tarifa. Só que a outra parte da população paga essa tarifa, né? Porque tem que distribuir entre os demais usuários. O Brasil terá outra noite de protestos. Das 26 capitais estaduais, 24 mais o Distrito Federal terão manifestações. São esperadas aproximadamente 300 mil pessoas ocupando as principais vias das capitais. E no Rio Grande do Sul, 14 municípios mais a capital terão protestos. Só para Porto Alegre, mais de 37 mil pessoas confirmaram presença nas manifestações. Se preparando para as manifestações, o DMLU está retirando contêineres nos bairros Centro Histórico e Cidade Baixa. A ação começou ao meio-dia. O objetivo da Prefeitura da capital é prevenir novas depredações, como as que ocorreram no início da semana, quando 25 equipamentos foram queimados. O serviço será normalizado na sexta-feira. O Tribunal de Justiça, o Ministério Público de Estado de Baixa e a Assembleia Legislativa vão fechar às quatro da tarde, duas horas antes do início das manifestações populares. O Centro de Saúde Santa Marta e o Posto de Saúde Modelo fecham às quatro e meia da tarde. O Sindicato dos Logistas está sugerindo ao Comércio do Centro Histórico que feche as portas às cinco da tarde. O ato de hoje, à tarde, já mobiliza manifestantes em Porto Alegre. A repórter Lisiane Motini tem mais informações. Boa tarde, Lisiane. Boa tarde, Marcelo. Nós estamos aqui no Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura da URGS, onde é um dos locais onde são confeccionados os cartazes que tomam conta das avenidas nas noites de protesto. Ao meu lado está Larissa Cafrune, que faz parte da mobilização. Como vocês estão se organizando para hoje à noite, Larissa? Hoje a gente está se organizando da maneira que a gente vem se organizando para todas as manifestações. A gente se reúne aqui, tenta colocar o mais claramente possível a nossa pauta nos cartazes. E sai todo mundo junto para protestar pacificamente. E com relação ao vandalismo que às vezes ocorre? Como eu disse, o DAFA protesta sempre pacificamente como a maioria das pessoas que está nesse protesto. A gente não consegue entender como a mídia vem dando tanta ênfase para esses vandalismos quando tem tanta gente que protesta sem violência, sem vandalismo. A redução da passagem, ela é o mote, ela foi o estopim, ela é o ponto principal. Mas ao nosso ver, isso é uma questão bem maior. Ela faz parte da questão da mobilidade urbana, que tem a ver com o planejamento urbano da cidade. Então, o que a gente entende que as pessoas vêm buscando com esses movimentos, o que elas querem, no fim das contas, é isso. É o melhor planejamento urbano para que as coisas funcionem melhor. Inclusive a mobilidade urbana. Muito obrigada, Larissa, por participar aqui da nossa programação. E nós vamos continuar acompanhando até a chegada da noite de hoje. Marcelo. Uma nota oficial. O governo do Estado sugere que as próprias lideranças do movimento da juventude ajam no sentido de evitar depredações do patrimônio público e privado. E afirma que a prioridade da Brigada Militar será proteger as pessoas. O governador Tarso Genro se reúne às três da tarde com manifestantes e ativistas digitais. O encontro faz parte do programa Governo Escuta. A proposta da reunião, chamada de O que Dizem as Ruas, vai conversar sobre as mobilizações em todo o país e ouvir o que a sociedade gaúcha tem a dizer ao executivo. O gabinete digital transmite ao vivo o encontro, que terá a participação em tempo real de outras regiões do país. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações sobre as manifestações de hoje você acompanha à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá.